Olá, meu nome é Estevão Lopes, sou palestrante, sou trainer do sistema PEC, Sistema de Alta Performance Pessoal e Corporativa. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você vê esse mundo para ser mais um ou para ser um? Isso faz grande diferença na forma como a gente leva a nossa vida. Se você tem o desejo e nasceu para ser um, para deixar sua marca nesse mundo, você precisa viver em alta performance. Muitas pessoas acham que alta performance, viver em alta performance é coisa de outro mundo. Mas alta performance nada mais é do que você olhar para dentro, identificar quais são as suas fortalezas, quais são os seus dons naturais e poder a cada dia ser 1%, apenas 1% melhor por dia. Porque se eu for 1% melhor hoje, depois 1% melhor amanhã, daqui a 30 dias eu sou 30% melhor, no final do ano eu sou 365% melhor. Mas para isso, você tem que saber fazer da maneira certa. Vou fazer um convite especial para você. Venha participar do treinamento que será ministrado aqui na Associação Comercial de Sorocaba, o Sistema APEC, Sistema de Alta Performance Pessoal e Corporativa. Nós vamos dar ferramentas, nós vamos dar técnicas, práticas no dia a dia para você viver muito melhor e ter resultados extraordinários. Vem com a gente!